Peiá, peiá, peiá fintombe, peiá, peiá, peiá cambule, peiá, peiá, peiá fintombe Bem-vindos à notre émission, c'est l'heure, l'arrivée, it's time Je vous dîne à percevoir, vous amis, vous moun que m'on pas connaît trop longtemps, mais qui te guide spirituellement pour te vivre, Nadine Simenson Bonsoir Nadine Bonsoir Eileen, bonsoir En forme? En forme, en forme It feels so natural and peaceful It is How do you feel? I don't know You change the mood It's like smoking before anything Let's get back to the filter That's the beauty about it, because we're going to do the show like this Nadine, what are you doing? What are you doing? I'm Nadine Simenson Mwen, tout nom mwen se Aisyen, malgré ke mwen pa fete Haiti, mwen fete Kanada Pa pam aisyen, mwen mwen te franco-kanadyen, mwen pat kon mwen mwen, mwen 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 te gen ou mwen Trwa mi mwen mwen, e trois premi σ关leren, mwen 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 mi mwen mwen, mwen 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 wow Kwan N E eu transferi em Haiti By a família de papas Grã-mem que eleve Então, tudo isso, eu digo que Eu não sei fazer Haiti Mas não sei a Haiti E elevei a grã-mem Mas eu tenho conflito Asse perturbado A causa de Que passamos Da vida, que eu tenho que iria E grã-mem Tem alguém que Deja, te gen By e Fordo pali, elevei sete Piti pou kont li E grã-mem talan la gêr Exilie sou divalye, etc Donk, imagine ou alaj sa Pou men an timoun barou Pou ap elevei li So, mwen te grandi Non environnement ase dificil E Ansuit de sa Te gen Te gen Poublem Couleur E zyeu vet Mwen songe C'est sa Mwen songe De enfance Mwen et tab Dine, gal ti Blanc So, quelque part Mwen toujou senti Malge que tout an De ma Haitien Que Mwen preskon Extrateresse Donk, mwen grandi Avec Filing sa Alok Alok Anpi, mwen gida Pense C'ete Un avantage Pou Exact Du to Du to Du to Mon chame Pense Que C'est tellement Mwen ma Haitien Que Mwen ete Haitien Pense Mwen gignan Pil Obstak Dan Vim E Mwen par rapport Mwen de natyro Rebel Donk, mwen par rapport A Sosyete Un E Mentalite Un Puto Mentalite Un Mwen te toujou An rebelion Contre Mentalite Sa E Ke mpense Ke al epok Ki Feme Anpi Lpot Pou Mwen E Pense Mpajam Kier De sa Pense De mwen Ou bien Toujou Fè Sa Mwen Vifè E Mwen Toujou Asume Mwen Repati A Sezen An Koumense Travail Depuis Sezen An Et Toujou Endop Toune Haïti So Mwen Toujou Endop So Mwen Kadi Misyon Pouzou Mwen Se Haïti Haïti Mwen Tade Pale Kou Te Yon Misyon So Metropole Mwen Kadi Metropole Paseke Le Widmayer Se La Famine Se Kouk Poulen No Filtre Metropole Metropole No Filter So Kouk Kouk Pala Mwen Peu Plus De Emission Sa Mwen Te Fon Pate Le Vime Avek Joël Widmayer Widmayer Et Il Te Toujours Encourager Faire Radio Etc Nous Commencez Par Faire Des Sports Publicitaires Donc Voir Mwen Te Souven En Radio Et Pui Des Contacts T'ont Le Pou Te Faire L Boudjum Pou Mo Que Mwen Faire D'ailleurs Ok 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 D'accord Continue Et Pui Apre Te Gen Sophia Desir Gita Faire Nouvel A L'epok Tou Et Vi Na An Projet De VIP Just De Feu Ton Radio Fonique Et Pui Le Lem Et Just Mo Po Mo Veni Avek A Sam Tab Di De De Koul Lem Etc Kite On Handicap Kom Se Ton Feu Ton Radjofonique Don Pa Gen Problem Men Le No Vi Nsort Si Film VIP Se Ton Problem Po Mte Ka Petit Moun Kite E Nan Feu Ton Par A Yo Pa Realize Ke Ou Vremen Petet Lam Moun Fizik Lan Ou Son Moun Ki Koule Sa Men Lam Spirituel La Ou So Lot Moun Exact Donk Sa Se Ton Parantez E Se Kon Sa Ke Mvin Entri Nan Mil An Son Bar Ke Mwen Fet E Li Ede Mou Pren Asurans Nan Mwen Tou Ke Mou Kone Son Problem Ke Mte Gen E Pui M Kontinue Nan Nan Mil An Nou Fe Film VIP Mvin Fe Film La Rebel E Den Dernier Mante Film Malachon Ki Po Ko Soti Avek Bruno Pren Tou Tou Jou Exact E Kwa Ke Pag Pag Pil Pag Pag Pil Se Jou Si Kon Kone Situasyon Pren Pag Pag Pil Deboucher Nan Sa Sa Me E Pwaj Mp Pag Gen Tanto Pwase Kou Tou Travay Pou Moun E Mp Travay Lontan Mp Sa Pwaj Mp Mwen Viv Canada Mwen Tou Tou Tounen Ha Tounen Always Back Pwase Mw Pwase Pwase Toun A Jou Pwase Tounen La Pwase Pwase Transcrição e Legendas por Queda Nінc Они porque não oem onde ele faRY que você ser réalista como Adsane Sivinson. Porque ele deve ser reconveniente de ele terede 봤ou-se. Ele deve ser reconveniente e Итак, ele deve ser reconveniente e pensa, pra gente, claro ele não é que você pense, para que você tenha um ponto de se envolver? Eu pensei que, eu tenho um ponto de se trabalhar com as racinas. Então, eu tenho várias racinas. Eu tenho as racinas, as Ancidas que eu tenho. Eu pensei que eu tenho um ponto de se fazer. Você tem um ponto de fazer aqui. Vou dizer um ponto de ser definido. Eu tenho um ponto de se veure que é uma coisa de se esquecer. que os ensinos estão fazendo. E eu trabalho sobre isso, que é muito bem claro na minha cabeça. Eu garantei que depois de uma missão, ela é muito mais clara na sua. Porque mesmo que nós não vamos nos reunirmos juntos, nós não vamos nos reunirmos. E nós não vamos nos reunirmos. Vamos contar uma história, porque talvez nós vamos nos reunirmos para mim. E durante dois anos, três anos de covid, nós vamos nos reunirmos juntos. Eu não gostaria de fazer isso, mas é um dia. Nós vamos nos reunirmos. Então, vocês falam que, como você acha que a gente, a gente vê, ou porque você entra em CTs, ou quem tem isso? Mas mesmo que você entra em CTs, eles têm um caminho das espíritas, eles estão conectados com muita gente. Vocês podem me falar agora. Vocês vão falar sobre isso. Então, vocês podem me participar agora? Sim, estouto assim. Vocês falam para isso ou para fazer isso. Vocês falam a gente, não tem? Vocês falam a gente, não? Você disse assim? O que é isso? Bom, primeiro, eu falo que há pessoas que eu sempre admiro. Eu sempre admiro, porém... Eu sempre admiro, porém... Eu sempre admiro o meu nome e Oprah Isen. Então, eu sempre admiro isso. Então... Eu sempre admiro tudo isso. Então, eu sempre admiro... Mesmo que ele estava vendendo tea, você sempre admiro? Exato. Você sempre admiro tudo isso? Exato. E eu tenho um processo de... De deixar o trabalho. Porque eu tenho 15 anos de trabalho. Então, eu tenho uma oportunidade de crescer. Porém, eu tenho um trabalho. Porém, eu tenho um trabalho. Então, eu tenho um trabalho de segurança. Então, eu tenho um trabalho de segurança. E é isso que eu tenho. Primeiro que eu trabalho. E depois, eu fiz isso. Obrigado, TLC. Isso é isso. Seu mais dois anos... Mais 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 de 100 pessoas em Haiti, que vão ter o nosso Business TLC. Eles estão em 20 anos. 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 kadron. Eles estão em 20 anos. E eles estão em 20 anos. São . o Brasil, eles estão aqui... Eles estão em 20 anos. Eles estão em 20 anos. Eles estão em 20 anos. Elas estão atrás do mundo. Como eu sou hoje, eu tenho que ser aqui. Você tem que falar do futebol no samedi. Você fala, como você diz? Exatamente. Eu tenho que falar do futebol no futebol. No sol. Você tem que falar. Vamos nos suportar. Vamos nos ver. Vamos nos ver. Vamos nos ver. Você tem que nos suportar. Ou bem entourados, ou temos bons amigos. Não é fácil para os jovens. Eles são big up to eles. Isso mostra que todos os jovens estão atados. Sim. Nós não precisamos falar do futebol. Mas eu digo que é uma big up para vocês. Porque é todo mundo que são atados. Nós atados. Ou que é um grande apoio de vocês. E isso não é muito difícil. Não é que nós vamos ter. Não podemos ver deção. Ou temos que ter controlado a viagem que eles estão a cobrá. Exato. Para nós cuidarmos na parte, Eu vou deixar-te do futebol na minha mesma. E meu pai é muito fiel de mim. Meu pai é muito fiel de mim. A mentalidade era sempre o problema. Autor de maitia, tantas mentalidades. Desde que eu não estou capaz de digerir. E meu pai disse que a gente tem que fazer isso. Depois de fazer isso, nós nos comunicamos e não fazemos. E eu falo para nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos até que nós nos conhecemos. Sim, nós nos conhecemos. E o espírito nos guia mesmo. E você está procurando. Nós nos conhecemos. Nós não temos que fazer isso. Mas não é que eu tenho. Você diz que a gente usa isso. Mas não aprende. Porque a gente tem que fazer isso. Então, eu falo para mim. Eu falo para mim. Eu falo para mim. Sim, eu falo para mim. Então, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Eu falo para ela. E a gente que não fazemos isso. A gente que fazemos essa essa possibilidade. A gente que fazemos. Então, ele está trabalhando. Então, a gente que não fazemos isso. Eu falo para fazer o trabalho. Eu vou arriver lá Mal Otisana en fete Karibe Depi quelques jours Curio Se an dezem Tout an sa Genta passe la Se an dezem Oui Se an dezem Parce que Mal Motini Guadeloupe Oroctobre-Novem Trabalho Univem Enkor Mou rencontre Un dam Guadeloupe Ki dim Je veux que tu m'achete Met tablo ver-ver Disse kwa sa Fi abache M'kone m'en Yen Just dim Achete Met tablo ver-ver M'kone m'en Di m'fè Recherche Di oh Aval existé Nortisana en fete Trabalho Univem Fi abakon Nen m'en Nwavle Meso fi Ki tre konu Guadeloupe E mal Lampou M'achete Tablo E m'kose Kesyon M'achete Tablo M'achete Deux Trou Bagay Parce que Sa vene Etri Game Yen Pi moun Nos anti Ki te Reme An Nou E Ki te Konne Tampag Nortisana En fete So Bezi Bale Univem Toujou Ki fèm Tal lò Fò Sa Yen Pa Tazor E bi lò Fèm Fò La Ntob Be Nont Sal E bi Gon Ti Tonton Ou Ti Poupe Tou Deux Deux Pe Le E bi Se La Ke Ti Poupe A Dim Pakite M'la Non M'en Dim Bafou Yen Fama Tende M'en Gazou Gen Pi A Lez Goun Nyan Ba Pe Deplase M'en Pache Ti Ti Sak Toujou Pou M'en Bwad Loup La M'en Fèm Foto Pou Li E bi Poupe Agade M'en Dim Pakite M'la Non M'en Ziket M'en De M'en M'sue Apri A E bi M'sue A Dim Tampri Tampri M'en Di Am M'en Toup Sa Sou M'en Non M'en Boko Al Détal Lez M'ached M'en M'en M'ango M'en 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 Selim Lindsey Rom. Ficou, não sou minezhová? 3 or naviades péspedidas. Se quiser vermelho em Jesus Christophe e permitir. E ele dizem... Problem de que você está aqui, tem aí. Ele diz, para não ir passar por Jones. Ele diz, everyone pode ir folder de paz. Eu passou a ver ela. Ela disse molhar. парava, não veio. Eu conheço só que ela saiba, porque ela dche de Pero sim. Agora eu assatei ali, que não vai 한국ar noние. Mas você está, tudo isso a ouvir ela. Azul, pessoal, strength, querendo e a pessoa você. Essa é a ela mesmo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. e eu fui lá e fui monté e fui e fui prezenté mou poupé a e fui prezenté mou fome de ouke mou pat konen kieski tigede an tou oui le le tigede mame tal fe de toatilek tu souli e fui da yol te abi en mouv jon abi en la selik di ma bi en mouv je diran e fui epi me sonjei ki ou te bezon kote pou te metel ou te kite l dè chèzon eskou sonjei jou sa o te abi en mouv ou te pal dormi epi lido du mot de la ev lan epi mpozo kesho mdi sa pou mfe avel sa mou te pal avou nadine mdi metel ou kote pa kite l dè chèzon se kam sou son sachet ou kite l dè chèzon mdi ou metel ou kote pou el ou di mpiti tou pral peor de baie kon sa sou mdi lap di ou kote pou metel e finalman me msuposo jwenn kote pou ou di mgoza fom te sejili fom te oui pose ke de kou ashton bagay fwo koumou fe kon bagay s'me se lam bezon rive avou kou do you know dis mpa apren an yen de sa c'est jes naturellman map suv sa intuisyon mdi m dat set evidaman e lo al chèche konne tout kote ou djou ke lo ashton bagay gen telman enerji moun ki man yel ke fwo purifiel e ki jen pou purifiel gen pizye fason pou purifiel gen sage gen parlo santo e sa depan de konviksyon moun nan tou gen de lot moun bakone yo gen doa petet e spray lavek spray pa yo e kompozisyon pa yo m bakone sa depan de artik lan tou pou kompren men an jeneral deke ou al ashton bagay moun am deke kelke so sa sa mal ashti nou magazen moun sedji pi ou konwensidans pou nou paler de tou bagay sa vse de podjou ke ou men moun tou ou gen lan rebert ke na vintada nan rebert et bi nou fe konpren meni konversasyon moun sejd depo leo sa mpasse poupe a ou konte ou pozisyon ki osfase moun epi juska preza tou va ben ou senti li kontan li kontan paske de tan satan moun senti ke moun trouble epi moun e gade poupe alba moun repons sa se te moun parenteske mo fe ke ba ouan fe li ou konte ke moun senti maleze fwo petet fwoe wichex sou ki es liye salen men E, you know, parce que Fogon le pou, entre gui, Messe vil. Get tout sa la den. Bon, e, m'pense sa, Intuisyon m'di, mwen m'en, par exemple, Mwen aprenn ke, E, alo, son parantez tou, M'tal achete un ti Evel espirituel Alisyen, Komanse nan ti statu Freda. Ke m'tal nou magazen, E, pw, m'te atire pa li. Alo, li rale m'sou li, E, pi, m'achete l. E, pi, depi m'achete ti statu Freda sa, Lot yo vini. Tanto a vini, Ogou an vini, Baron vini, E, la siren, E, Dan bal la, Se kom si ma, Bah yo ap vini jwen mwen. Par konn plus ke sa nan, Men, mwen just, Etan donen ke yo vini, Yo, 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 yo rale m'sou yo, Don, mwen mwen chèche konen, Ki jou yo, Ki kou le, Yo, ki kou le kal avek yo, De baye kon sa, E, se ke m'fè, Par exemple, E, le jezi m'ka, Lui m'on bouji ble, Pou, Danto. Pou ki sa, le jezi? Poske mwen, Mwen chèche konen, Mwen kone ke se le jezi ki joule. Alo, le jezi se pa Danto, Eskuzem, Se, e, Freda, Le mozi se Danto. Dok, m'chèche konen, Pou m'ka, Servi yo, Nan fason pa, Mwen jam kapab. Tu alare, Cherche ta verite? Exact. E, jusqu'à wèzan, Tu cherches ta verite? Je cherche, E, e, Apprentissaj nan, Li ponen pil tan, E, mwen konen, Mwen kapab, Jem fin apren, E, mpare pou m'apren. Pose, mwen yo toujou, E, ekspek ke, Le, ou pale de sa, Ke, yo, 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 Mwen nan di, Nou, Se volouizant. Am nat, Mwen gen ti bou dam tou, Pose ke, E, e, M konen ke, Mache avek esprit, E, 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 Asiatik yo tou, So, E, Son lot bagay ki, Ki, Son kestyon, Bon, Ptet ke, M ka pose o kestyon tou, M bakone, Men, M pa gen repons lan, Men, Kelke patou, M preske pa kèr de repons lan, Pose, M deside sa. Cet a dire ke, Yo toujou di, Ke, E, Freda pa le ak danto, Obe, M pa met danto, Men m kote a Freda, Ou pa met tel bagay, Men m kote a, E, e, Tel lot statu, De baye kon sa, La virjman li, Ou pa melange baye, Mwen men, Mwen gonti sa la kare mwen, Tout sa kman chavem yo, Tout moun ansan, Mwen m se pou la pe, E, Pou mwen men, Mwen pense ke, Nan lot dimansyon sa, M pa kwek yo gen boublem sa, Se biliv, Pam, Se pa, So, Mwen gen, Tout moun mwen yo ansan, Pou se mwen pense ke, Se union ke fè fos lan, E, Pou ki sa pou bou da, Ta gen problem avek la virjman ri, Ou be, Pou ki sa la virjman ri, Ta gen problem avek, Dan to, Pou ki sa dan to, Ta gen problem avek, Afreda, Da yo pou mwen dan to, Afreda, Youn se, Yinyang, Sa ve diyo, Youn se femine, Maskulen kelke pa, Youn balanse lot, Donk, Mwen tout moun ansan, Nou tel mwen liye, Mwen souwe sa semen denyem, Mwen posto fotom, Kabiye am baron, Avek ou som. Very powerful picture. E semen sa, Mwen balne to lot fotom, E sa tou inspiriem tou, Cha semen ou bien chaque mwen, Le li dem di, Mwen le esprit adim, Mwen te def fotom, Pou se ge mwen ke e klimik di, Uglin, Ti a def pose mystik, Avek def som de l'edlize. Di kè eskidou so pose mystik? Edykasyon nou di nou se pose mystik? Yo fe men nou nou boat, Yo fe men nou kon 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 ke, Sa se pose mystik? Tel bagay se tel bagay mystik? Men, Sa te di nou, Tou sa ou di nou se te vri. Men mwen sou, Mwen joun avolans sa sa. Mwen se che veritem, Mwen se che veritem, Non vwe pota boutou bagay, Mwen gilwa kwen lan, Tel bagay lan sa, Tel bagay lan sa, Tel bagay lan sa, Men nou toujoun loun kulturyo ke... Son kompleks gongon, Mwen bakone, Vos se ke, Mwen gade men mwen grem, Mwen tou, Mwen se ke l te konan pil bagay. Men, Yo pa patajel, Yo, Balan te vini tabou, Don ke, Son kompleks, Se ke li, Mwen bay sa. Eben le arrive, Le arrive pou sa chanje. Ya. Le arrive pou mwen yo komanse, Ou el li tout afe normal, Po fe konversasyon sa yo, Avek le lot. Exact. Es kon mwen pa li yon, Kounyen, Ou paladan. Oblije a li yon. Oblije a li yon. E an pali un pe le, Webert, Se kon sa ou vina vek ide, Fè ou magazin. Eben, E de magazin, Bon, Fem duke Rebert, E m tal nou, Toujou a la wicherch, A la dèkouvert de mwen men, M tal nou seans hypnoz, E, A l etranje, E puis, Le m, Le m pral leve de, Apre seans lan, Le m ouvez yon, Se premier mot ki te vin nan, Nan, Nan tèt mwen. Se Rebert. Me kril, E puis, M ta pra wogade videyo anko, E puis, M ap chèche kompren, Bon, M vin kompren, Rebert, An sete, Sete renesan spam, Bwase m gen pil isho, Pil ba ap m te trabay sou yo, E puis, E m te toujou konen ke m ta pra l fon bagay, Avek, Rebert, You know, Men, M te toujou trabay pou moun, Etcetera, M pa jen gen ten okupé, Afè Pam, E puis, Bon, Ti LCV ni, Etcetera, An pil chanjmon nan vim, Ki te trabay mwen, E puis, M deside fe yon, Yon ti, On ti, Un wellness store. Not tea, Please don't say that word anymore. Woua. Wafon tea wellness store, Ou fon wellness store. Se, Se mouve ba, Isien, Un wellness store, Et, Ke m, M pou ko kafin, Fet tout, Pojem, Mette tout, Pojem, Sio plas, Pwase m gen pil pojem pou, E-bird, Pwase, E-bird pou mwen, Se, Lomoun vin nan E-bird, Se pou, Ou jwen nou bagay, Ki fo, Ou enet, Kanbem, Ki fo, Ki fo, Du bien, Ke se soa, Et, 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 Ke se soa, An bagay pou manje, Pwase m gonti, Coffee shop tout. Pati. E, You know, I'm sorry, Son, Son, Mouve habitude, Effectivement. A chanje, Deso, A chanje. On ti bouje pou l'humain, On ti, Bouje pou l'humain, Ou an san, Pou l'humain, M'pose ke ti, Sonti, Mou afektue, Toi. Pati mo. Son, Mou afektue, Pou mwen, M'bakone. Jé keke chose a te dire, Oui, Koma de moune de te dire. Se wasko tel, M'pose a ti, Ki feo pa ket proje, Koma de moune de te dire. Exact. Jé juste passe le message que m'a donné à te donner. M'angki proje, Est-ce kou ge proje, Koma de moune de te dire? Koma de moune de te dire. 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 E o mensagem que recebo ali, para que isso me falasse muito. Isso me falasse muito. E isso é tudo bem. Eu gostei muito de fazer um trabalho que eu fiz aqui. Você tem um universo que você vai fazer isso aqui, e você vai passar por um tempo. Exato. Você vai passar por um tempo aqui, e você vai falar que não é o mesmo. Um problema. Tudo bem. Você vai fazer isso aqui, porque você vai fazer isso aqui. Um problema que você vai fazer isso aqui. Um problema que você vai fazer. Ah! Que você precisa fazer uma máquina tão bem no mundo, então ela vai fazer uma obra de uma máquina. Mas porque não pense que você pode fazer uma máquina. Isso. Mas o universo diz que não vai fazer uma máquina... Isso é uma bicicleta, ainda vem a bicicleta, apenas... Então você pode fazer uma bicicleta para você, e você diz que o universo não vai fazer uma bicicleta. Mas não vai fazer uma bicicleta para você, mas a máquina está ligada para você. porque nós conhecemos que também nós merecemos e agora, nós vamos ver no país para que nós possamos expressar grandes coisas, nós conosco porque nós queremos dizer que a gente is a bebida, que a gente se fala que a gente está porque nós somos as criadores criar a sua imagem a sua imagem, que é assim que somos muitoๆ, muito poderosos nós acciptamos que somos muito grandes porque é um manejo é um grande, é um outro Eu vou dizer que o mensagem que eu recebo é para me dizer que eu agradeço para você e agradecer a todos os que passam na vida e que realmente ajudam a evolução espiritualmente, que me deixam de lado a minha vida. E é Natalia e Sara Alice. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer o mensagem e se muito. Eu queria agradecer a você. Jag수가 a agradecer para ela. Sim. Eu quero agradecer para todos os I just welisil. e só nem se tem que fazer, ou não dormir, nem se tem que fazer nada, eu penso que são bons mensagens passados lá, nós não estamos precisando de nossa cultura dizemos que são muito samples, não temos que ser uma ocasião especial mas dizemos que a supostura vai normal. Nós não podemos fazer nossa cultura dizemos, não podemos fazer nossa cultura, não tem que fazer sua cultura e falar diferentes coisas da mente. E então você tem que ver uma coisa interessante, porque você não tem o reibert, você vai visitar você antes de te agradecer. Obrigada, obrigado! Obrigada! Diz-nos a quem sabe que isso é que você faz. Vamos começar com isso, o que é isso? Isso é um bom cantante, um bom tibetano. Se você quiser mais explicar, você vai explicar. Ou não apenas o magasin, você vai vender produtos para explicar. Você vai dar uma explicação clara sobre cada produto. Não, não, não. Você não vai dar sozinha, mas você vai explicar o salário. E isso é o que? Isso é o salário, e natural. Vou dar uma olhada. E... O que eu vou fazer aqui? Bases são? Isso é exatamente. Basilica para purificar. Sabe? Sabe. E... Isso é o que é? Purificação. Eu tenho vários tipos de salário. Isso é o salário que você faz mesmo? O que eu vou fazer no reibert, não é o que eu faço aqui, em Haiti. essa... Isso é o que eu vou fazer aqui. E isso é isso? Eu vou mostrar para mostrar. O que eu vou mostrar. Isso é um lado. Esse um lado. Esse um lado. Esse outro lado. Esse um lado. para o corpo, que serve de massagem e tudo, e um creme, body cream. Que isso? Isso é meu bar, meu bar local, que eu faço na riboteca. E eu faço uma reabilitação perineal. Que eu quero dizer isso em inglês? Perineal é a pelvic floor. Ok. Pelvic floor. Isso é para quem tem incontinência urinária. Muitos começam a acousar. Muitos en 것이 eminopausos. E... Porque eles continuem a cínterção urinária. Eles vão ter muitas momento depois de acousar. E... Eles vão ter acousado. Eles vão ter acousado. Eles vão ter acousado para isso. E, eles vão ter acousado para isso. O que eles vão ter o parqueness? Eles vão ter acousado por você? Eles vão ter acousado? Eles vão ter acousado. Eles vão ter acousado para eles. E eu vou fazer aromatherapia, eu vou fazer perinéia e eu vou seguir o que eu fiz com a Maria que é um ginecólogo. Eu sou tão feliz e tão feliz que o que você vê no dimanço, você fala sobre isso, eu vou seguir. Isso não pode fazer um pacote que você comprena de forma. Eu vou falar sobre isso quando eu falo sobre isso, não é que eu falo sobre isso, não é que eu falo sobre isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Assim, você vai ouvir together, кто disse aquele que deve estudar mukhares, não é? Ele foi tão feliz. Dai, quando eu falo, todos sabem que eu falo sempre falo. Isso é porque eu falo do mundo. Existe assim que eu gosto de fizer andei que nem primeiro�. Quais você gostaria de fazer isso em seusplão? La de uma pergunta que eu gostaria de fazer esse jeito da memória a fa飯, até fazer isso. Amém, cháque jour levé amelior, fô gon bu pou ameliori tê tou, e pi fê le bién. And then, everything, tout bagabre vini. Posse de pou fê le bién, de pou gon ou bu pou ameliori tê tou, wap wé tout baga yo, wap gen tout repons yo. E fô fe mou mes? Suspondi. Ti. Ti, TLC. Merci. Merci tout moun, merci Nadine. Merci Glyn, vraiment c'est un honneur pour m'avec ou non. C'est parce que je sais pas tout moun, on a qui est planifié, du tout. Comment t'es dit, gombo t'es dit oui, et the time, et gombo t'es dit oui, et the time, et gombo t'es dit oui. Ni l'a pour chavé le chôdié là. Something like that, yeah. Et chôdié à comment se chavé le. Nomor ti, pour abonner à Saka Vindjouani. Nomor ti. S'il y a après-missi, ça va comment vivre quoi s'il y a changé. N'y a pour nous rencontrer encore. Merci Nadine. Thank you so much. Thank you. Thank you. All right. Sous-titrage ST' 501